Isso é bodega para os vossos ouvidos Guaridu, porra bem, bem, bem Miguel Morte Moça, te amo Conheci-te num domingo de ramo Nosso love tava escrito no insano Todo mundo sabe que sou buécano Buécano, bebe Foto no ímpar no ímpar no ímpar no ímpar Nosso renazão prometo vai ser diferente Eu farei de tudo, bebe, pra te ver contente Nunca te sozinho, tu papo te acabeçente Querei teu banco desde que eu te conheci Minha rainha, minha alteza Vem ser minha fortaleza O meu problema é que não aguento a te admitir Que quero ficar contigo Na pobreza e na riqueza Se não me aceitar, amore Eu não vou aguentar, amore Eu tô definitiva, amore Me aceita Eu não vou aguentar, amore Se não me aceitar, amore Eu tô definitiva, amore Me aceita, amore Eu não aguento, amore Eu tô definitiva, amore Eu tô definitiva, amore Me aceita Eu não vou aguentar, amore Eu comproligo, fumando Me aceito, amore Eu não me amarelo Quando te vejo meu coração espara bem Meu sonho é do mal, teu branco é mais ninguém O que foste feita pra mim fazer a fé Ei, não quero só se mentir Desde o princípio eu dei conta que tu és mulher pra mim Ficarei contigo mesmo até no dia do teu tamir Depois pedi um ananzabe para cuidar bem de ti É o fã Virei teu banco desde que eu te conheci E a rainha, minha alteza Vem sem minha fortaleza O meu problema é que não aguento admitir Que quero ficar contigo Na pobreza e na riqueza Se eu não me aceitar, amore Eu não vou aguentar, amore Eu tô te pedindo, amore Me aceita Eu não vou aguentar, amore Se eu não me aceitar, amore Eu tô te pedindo, amore Me aceita Eu não vou aguentar, amore 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 O que é isso?